Estamos aqui para mais um dia, escolhendo roupinhas para o Zé Leonardo. A gente está olhando algumas mais para sair, porque as normais... Como é que fala? As... As que ele precisa. É, as do dia a dia já está tudo separado já. A primeira coisa que nós... Isso aqui é... Que mês? Quatro meses? Fede. É recém-nascido. Recém-nascido? É recém-nascido? Acho que é o recém-nascido. Fedeu a três meses. Enfim, uma gracinha, né? Vamos levar? E aí E aí E aí E aí E aí